Eu quero trazer o testemunho dessa guerreira, quero compartilhar com você a Jasmine Jardim Olha só o que essa guerreira partilha com o Exército de São Miguel Ela diz assim Estávamos assistindo ao filme do Padre Pio Olha só, você vai entender Essa intimidade entre o Padre Pio e o Exército de São Miguel E depois rezamos o terço Então pela primeira vez eu cliquei para ver o terço do combate do Exército de São Miguel Parece que a gente pode ver Padre Pio apontando, né? Padre Pio compartilhando o link para essa guerreira Não entendia nada do Instituto Récede Já tinha visto que estava ao vivo no Youtube, mas eu nunca havia clicado Resolvi então clicar e cheguei bem numa parte Em que um dos irmãos dava as boas-vindas para os novos integrantes do Exército E falava que a maior bênção de uma menina no ano de 2020 Tinha sido encontrar o Instituto Récede Em 2020, eu e a minha mãe tivemos a graça da conversão ao catolicismo Éramos batizadas, mas nunca participamos da igreja por falta de conhecimento mesmo Já sei que em 2021 nós já recebemos a nossa grande graça Que foi encontrar no primeiro dia do ano O Instituto Récede, o Exército de São Miguel Naquele dia da solenidade da mãe de Deus A uma hora e vinte e nove minutos Um dos irmãos começou então a falar de alguém que tinha perambulado na internet E achou o vídeo do Instituto e clicou E falou que era alguém que tanto agradara a Deus quando pequena E que tinha se desviado Querendo voltar a ser a alegria de Deus Guerreiros, meus irmãos, essa era eu Que pedia para minha mãe para entrar nas igrejas e me ajoelhar Sem saber nada Criança, nem o que era a Eucaristia, eu queria entrar na igreja Depois me afastei tanto, me distanciei Ouvi aqueles que tanto atacam na escola contando mentira atrás de mentira E a graça que ele pedia, o irmão, naquele momento Para o meu espanto era exatamente a graça Que eu pedia há muitos meses a Deus Desde a nossa conversão em julho de 2020 Eu rezei para muitos santos Albertina, Filomena, Maria Madalena Fizemos consagração a Nossa Senhora E no dia primeiro, rezei ao Padre Pio Durante aquele filme, pedindo por essa graça Então eu senti Que quando o irmão falava isso, era de mim que ele falava E na hora da adoração eucarística com vocês Na mesma live, eu senti pela primeira vez Uma intimidade tão forte com Jesus Principalmente ao cantar Eu retribuo teu amor E Jesus, eu confio em ti A dificuldade para rezar melhorou muito O próprio texto que eu passei a fazer com vocês ao meio-dia Meus irmãos, está sendo incrível Eu e a minha mãe nos convertemos ao Exército de São Miguel Olha aí, irmão Luiz, mais uma nova expressão Hoje, mais um testemunho dos méritos do Exército Depois eu conto para a senhora Glória a Deus O texto do meio-dia Glória Eu e minha mãe nos convertemos ao Exército de São Miguel E hoje, no dia 3, quando ela viveu essa experiência A gente, no texto do combate A gente decidiu Temos que escrever o nosso testemunho Porque um irmão Desculpa, eu não sei o nome de vocês ainda Falou que vocês pedem para ver o filme do Padre Pio Para a preparação ao Exército Gente, eu comecei a rir Vocês levando as pessoas para o Padre Pio E o Padre Pio levando as pessoas para o Exército de São Miguel Muito obrigada pelo trabalho de vocês Sem catequese, por causa dessa quarentena Acabamos tendo um limite no que podemos avançar sozinhos Muito, muito obrigada por nos ajudarem a nos aproximar de Deus Nem três dias que conhecemos o Exército E já mudaram as nossas vidas Progredimos na oração E buscamos muito mais a Deus No dia 3, no terço do meio-dia Um de vocês falou que mulheres Incluindo alguém com o nome de Cristina Iria receber uma bênção do Espírito Santo É a minha mãe Ela sentiu o Espírito Santo nessa hora Muito obrigada por essa e por todas as bênçãos E viva o Exército de São Miguel E viva Cristo Rei Viva Cristo Rei